Você tem ideia do quanto é importante tirar as coisas velhas da tua vida para abrir um espaço, um vazio para o novo entrar? Inclusive o dinheiro. Eu percebo assim que muitas pessoas bloqueiam o fluxo do dinheiro e da abundância na vida delas porque são acumuladores, elas guardam muita coisa e coisas guardadas, coisas velhas, coisas quebradas é energia estagnada que está impedindo o fluxo da abundância na tua vida e tudo é energia, você é energia, o dinheiro é uma energia a gente pensa que o dinheiro é matéria, mas o dinheiro é uma energia, é uma energia que é tão poderoso isso que é assim quando você libera o campo, quando você abre espaço, quando você elimina a energia estagnada, você limpa, você desbloqueia num passe de mágica, ele se manifesta na tua vida, é muito interessante, ele é energia então é importante, além de você limpar os sentimentos, limpar esse campo energético, é importante você limpar o teu armário tirar aquelas coisas lá, aquelas roupas que você não usa há um tempo e doar, que pode ser útil para alguém você vender o que pode ser vendido, o que está bom e você também arrecadar um dinheiro com isso fazer uma limpeza, tirar a energia estagnada, limpar tudo que você não usa mais deixa na tua casa, no teu armário, no teu escritório, no teu carro, só aquilo que você usa, aquilo que é útil limpa, doa, aquilo que você não usa já há alguns meses, doa e eu tenho até um vídeo aqui que eu ensino a fazer uma limpeza da alma que é você, quando você vai limpar o teu armário, você colocar uma intenção de limpar dentro de você o que está impedindo de, por exemplo, o fluxo da abundância se manifestar na tua vida o que está te impedindo do dinheiro vir na tua vida e aí você vai lá e você faz a limpeza daquele armário, limpa aquelas coisas com essa intenção e é muito poderoso, gente, é uma técnica que eu aprendi quando eu estive no Japão e olha só o que aconteceu com a Cíntia Trindade fazendo isso olha só o que aconteceu na vida dela Bete, eu me chamo Cíntia e através de uma amiga muito querida eu conheci o teu canal no YouTube eu tenho uma empresa no ramo de e-commerce com o meu marido e esse ano resolvemos abrir nossa primeira loja física e começamos com a cara e a coragem mas chegamos numa altura que não tínhamos mais dinheiro e nem de onde tirar pois já havíamos esgotado todas as nossas reservas inclusive pegamos dinheiro emprestado da minha mãe e para completar as contas atrasaram e nossa van de trabalho estragou e o concerto ficou em quase oito mil reais um dia eu estava em casa desanimada e minha amiga chegou aqui contando sobre você e sobre o Ho'oponopono e me falou para eu fazer uma arrumação no meu guarda-roupa porque tinha muita energia estagnada lá dentro do meu guarda-roupa e eu fiz, eu fiz a limpeza no meu guarda-roupa porque eram inúteis para mim e eu tinha certeza ali naquele momento que tudo estava dando certo e Bete, há quatro meses atrás nós fizemos um orçamento para uma empresa muito grande e muito conhecida mas como já tinha passado muito tempo, quatro meses não acreditávamos mais que eles iriam fechar a compra com a gente e de repente, na tarde do outro dia que eu fiz a limpeza e o Ho'oponopono olha só o que aconteceu ligaram da oficina mecânica dizendo que a van estava pronta e que nós precisávamos retirá-la mas como né Bete? como? não tinha condições quase oito mil reais para pagar mas foi incrível cinco minutos depois o meu marido me manda uma mensagem chorando contando que a empresa aquela empresa que nós fizemos orçamento quatro meses atrás tinha ligado e fechado a compra com a gente e que o dinheiro do lucro que nós íamos ganhar com esse negócio seria suficiente para tirar a van do conserto pagar todas as nossas contas e terminar de montar a nossa loja física eu sou muito grata por ter te conhecido Bete eu sou grata pela vida da minha amiga que sempre me ajudou e sim, vida me surpreenda gente, não é incrível esse relato da Cíntia Trindade? eu achei assim eu fiquei muito emocionada eu achei fantástico e eu escrevi para ela detalhando eu quis saber porque no depoimento que ela me mandou ela comentou assim que ela fez a limpeza e que ela fez o Ho'oponopono e aí eu perguntei como é que você fez? aí ela disse que foi um dia só que ela fez o Ho'oponopono ela fez o Ho'oponopono amiga dela chegou lá mostrando o meu canal no YouTube falou do Ho'oponopono e como a amiga dela já me acompanha ela falou da energia estagnada que era importante ela limpar o armário colocando a intenção de limpar dentro dela tudo que tinha de sentimento que estava impedindo de ela fluir no fluxo da abundância de ela entrar no fluxo da abundância o que estava impedindo do dinheiro fluir na vida dela e aí ela foi lá e ela fez a limpeza com essa intenção e fez o Ho'oponopono pra ela e pro dinheiro abençoado sinto muito por favor me perdoa sou grata, eu te amo ela fez essa prática um dia e no dia seguinte ela não tinha dinheiro gente pra tirar a van pra pagar oito mil reais no mecânico no dia seguinte né o mecânico ligou que a van estava pronta e ela e o marido ficaram assim desesperados ela me disse assim o meu marido me ligou o meu marido me ligou falando a van ficou pronta e agora como é que a gente vai tirar e depois de cinco minutos né ele liga de novo porque a empresa que tinha pedido orçamento pra eles há quatro meses atrás tinha ligado realizando o negócio com eles e o dinheiro que eles estavam ganhando era suficiente pra solucionar tudo na vida deles a van né montar a loja física e quitar todas as contas não é incrível gente olha só como é poderoso né como tudo realmente é energia e como essas práticas funcionam eu falo que são coisas eu gosto muito de dar ferramentas simples pra vocês porque eu sou uma pessoa prática eu tenho muita dificuldade eu tenho muitas tarefas da minha vida muitas coisas eu faço mil coisas ao mesmo tempo então eu sinto necessidade de fazer coisas atividades que são práticas e tudo que eu pratico que funciona pra mim eu venho aqui compartilhar com você então eu digo pra você faça faz isso porque de repente é isso aqui que a Cintia fez que tá faltando pra você liberar o fluxo da abundância na tua vida tira a energia estagnada da tua casa o que você tem de papel de lixo lá guardado coisa que você não usa roupa agora a gente tá no inverno tira as roupas lá doa tem tanta gente passando frio vai fazer o bem vai espalhar a luz vai receber gratidão das pessoas pras quais você vai fazer uma doação e quando você doa você também manda uma mensagem pro universo eu tô doando porque eu sou abundante eu posso doar e isso daí ó é uma mensagem poderosa pro teu subconsciente pra você criar riqueza pra manifestar riqueza faz isso é poderoso tá bom? super beijo sinta a gratidão por ter compartilhado comigo e permitido que eu espalhe esse seu depoimento aqui pra todas essas pessoas lindas dessa grande família que deseja todo dia que a vida nos surpreenda super beijo gente sou Bete Russo até sempre tchau tchau tchau